A luta por um pedaço de chão fez nosso povo perseverar e pouco a pouco pôde transformar um solo fértil e pujante em lar. Aqui também se enraizou fundo o legado da cooperação. Sua presença vital é o que nos leva adiante e inspira gratidão. Itaingar. Parabéns pelos 21 anos de história. A luta por um pedaço de chão.